Fala, povo de Deus! Mais uma vez aqui estamos juntos para esse estudo bíblico que Deus abençoe a sua vida. Vamos direto para o texto? Sem mais delongas, é o texto que é proposto ao longo de toda essa semana. Está em 1 Coríntios 13, você já lembra? Versículo 11. Muito bem, é isso aí. O que diz lá? Está dizendo o seguinte, apesar do texto começar falando de amor, como nós vimos no primeiro texto, 1 Coríntios 13 fala de amor, e ele vai falar da maturidade para termos, usarmos esse dom de Deus, para termos a oportunidade de usar na plenitude esse dom de Deus, que é o amor de Deus. E diz assim, versículo 11 de 1 Coríntios 13, diz, Então, meus irmãos, ao longo dessa semana, sobre o tema Adquirindo Maturidade Espiritual, nós temos nos encorajado a buscarmos verdadeiramente essa maturidade que precisa ser buscada por mim e por você. O tempo, como nós falamos no dia anterior, ontem, o tempo não significa que isso me dê maturidade. Eu estar aqui há 40 anos na igreja, ou ter 50, 60, 70 anos na igreja, não significa ter maturidade espiritual. Nós vamos saber se temos maturidade espiritual a partir do momento que nós aprendemos a lidar com tantas e tantas nuances dentro do contexto tanto eclesiástico como social. Por quê? Porque a nossa vida espiritual, ela não é apenas na igreja, ela é também na sociedade. Então, quando as pessoas me olham na igreja, elas precisam ver Cristo em mim, precisam ver a luz de Cristo em mim, mas quando as pessoas me veem fora da igreja, aí mais ainda elas precisam ver Cristo em mim. Então, isso significa estar sendo maduro espiritualmente, tendo maturidade espiritual. E aí, me fez lembrar também de um texto que está em 2 Coríntios, ainda na sociedade do povo corinto, nós vamos ler mais um texto que corrobora com essa ideia de maturidade espiritual. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 6, nós estaremos lendo o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim, Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, ou seja, neste corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, algumas versões vão estar falando que nós vivemos por fé e não por vistas. Isso significa algo muito importante numa vida diária de oração, adoração e uma vida cristã com maturidade espiritual. Por quê? Porque viver uma vida madura espiritualmente faz com que essas coisas que vemos, todas as coisas do mundo, elas perdem a importância. Elas não têm mais a importância que tinham antes para a gente. As pessoas, às vezes, sem perceber, elas estão idolatrando tantas coisas. Estão idolatrando tempo, idolatrando dinheiro, idolatrando pessoas, idolatrando canções, idolatrando cultura, idolatrando a história, idolatrando, inclusive, a sua própria história. Como se a nossa história fosse tão importante quando nós não estivermos aqui. Porque esse texto, ao longo desse texto, você vai ver todo o capítulo 5 falando exatamente dessa morada, dessa habitação celestial. E aí, para falar da habitação celestial, Paulo vai falar também da habitação terrena do nosso corpo. Lembra que no vídeo passado nós falamos que temos que ser um só corpo? E é exatamente isso que eu tenho dito ao longo desse tempo. Porque se nós formos corpos, ou seja, uma igreja constituída de corpos, de tantas pessoas que não estão ligadas umas às outras, nós vamos ter realmente várias divergências. Como nós falamos também no estudo anterior, sobre pessoas terem visões diferentes. Como que você ouve uma única mensagem? Como você está falando, o pastor, pregando sobre uma única palavra, que é a verdade, a palavra do Senhor. E aí, vocês têm visões diferentes. Isso é um problema. Por quê? Porque Deus dá uma visão, e essa visão precisa ser seguida. Então, quando você tem visões, várias visões, funcionando num único organismo eclesiástico, que é a igreja, isso é um problema para a igreja, e isso é um problema de maturidade espiritual. Por quê? Porque quando você tem maturidade espiritual, todos conseguem enxergar o mesmo caminho, uma mesma direção. Lembra que ao longo desse estudo nós falamos que o povo hebreu ficou 40 anos ali naquele deserto, naquela área inóspita, durante 40 anos, simplesmente por desobediência? Simplesmente porque eles não entenderam que aquilo que Deus queria que fosse, a forma que Deus queria libertar aquele povo, ou seja, utilizando Moisés para libertar o povo, e depois utilizando Josué para levar o povo até a Terra Prometida, muitas vezes não era aquilo que o povo acreditava, não era daquele jeito que o povo queria. E o povo começou a desobedecer, inclusive adorando novamente os deuses, como estavam adorando aquele viseiro de ouro. Então, quando você tem pessoas com visões diferentes num único organismo, você vai ter realmente dificuldades. Algumas pessoas vão ter maturidade espiritual, outras não. Porém, essas que têm maturidade espiritual, muitas vezes não vão conseguir lidar com as outras pessoas, com esse organismo heterogêneo, com essa forma de pensar diferente. Eu acho que nós precisamos realmente ter formas diferentes de pensamento. Eu acho que o contraditório é importante, porém a Palavra de Deus é única. A Palavra de Deus traz uma única verdade. E essa verdade não pode ser ramificada para mim e para outras pessoas, de forma que as verdades começam a aparecer, e aí a verdade única, exclusiva, singular, passa a ficar em segundo plano. Então, meus irmãos, que essa palavra que nós acabamos de ler, que está em 2 Coríntios, possa nos ensinar a viver uma vida mais madura espiritualmente. Porque, olha o que o texto diz, Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos nesse corpo, e aí nós estamos falando da habitação, habitação enquanto o corpo, que o nosso Espírito está habitando, a nossa alma está habitando aqui. Agora, observa que estamos longe de Deus a partir do momento em que nós não entendemos que o Espírito Santo habita em nós. Para entender, para ter a certeza, para ter a fé necessária que o Espírito Santo habita em nós, você precisa ter maturidade espiritual. Você precisa aduçar a sua maturidade espiritual. Você precisa ter certeza. O que o texto vai continuar dizendo aqui no versículo 7, porque vivemos por fé. Ou seja, viver por fé é viver por certeza. É viver por aquilo que você é inquestionável. Você não questiona. Fé é certeza. E aí, quando você vive por fé, não vive por vistas, ou seja, não vive por aquilo que você pode ver, você consegue ter uma maturidade espiritual mais aguçada, a ponto de permitir que o espiritual seja o regente da sua vida. Porque o Espírito Santo é espiritual. Jesus, quando esteve aqui conosco, estava aqui 100% como homem, mas também 100% Deus. Ele era um ser espiritual tendo uma experiência carnal. Por isso, Jesus encarnou entre nós. Ou seja, o Espírito, Jesus, enquanto um ser espiritual, estava ali encarnado, vivendo entre nós. Mas ele teve ainda encarnado uma vida espiritual plena a ponto de conversar com Deus, a ponto de ouvir Deus, a ponto de conhecer a vontade de Deus, a ponto de fazer milagres, prodígios, maravilhas, a ponto de deixar atônitos aqueles que caminhavam com ele, como nós vimos alguns estudos atrás. Então, querido, eu quero te encorajar a olhar para esse texto e fazer com que a sua fé faça você viver de uma forma espiritual e não por aquilo que você pode ver, porque senão você estará vivendo de uma forma carnal. E lembra que nós temos dito, e o que a palavra diz? O homem carnal vai discernir das coisas da carne, mas o homem espiritual vai discernir das coisas do Espírito. Deus abençoe a sua vida e até amanhã com o nosso último estudo sobre como adquirir maturidade espiritual. Fica na paz e Deus te abençoe.